Guarulhos batiam Viu pedra ai Viu um de medeus ai e um de... E fez assim Viu que o vim Viu um de medeus pro também Ai eu acho que pode ser um de medeus É quando... Quando o protagonista olha e bate na saída Porque a gente não se vê E ele ainda... Ela é que eu amei de medeus né? É que eu amei de medeus Eu acho que eu não tenho tudo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Mano eu acho que ele Dá para ele fazer E ver só que eu acho que ele tem que fazer uma Deixar Usar uma máquina que Retrai a pele E aí 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 O nome é já estou de baixa Fata E aí Pô, amareçoada. Pô, amareçoada. Pô, amareçoada. Pô, amareçoada.